Uma das principais características da Universidade Federal de Santa Maria é a de receber estudantes de vários municípios diferentes. Para estes acadêmicos, a UFSM disponibiliza a Casa do Estudante Universitário, a CEL, uma opção barata e prática de moradia estudantil. A CEL se divide em alguns lugares da cidade. Temos o Bloco 1, na Rua Professor Braga, no centro da cidade, os blocos 2 e 3, aqui no campus da Universidade, e a União Universitária, que é um espaço provisório para quem está esperando a sua aprovação como morador da casa. Também para os menores de idade, temos o Prédio 34, esse que nós estamos agora, mesmo para os que estão esperando a aprovação, quantos que já a obtiveram. Para você obter esta aprovação, para você poder ser um morador da Casa do Estudante Universitário, você precisa estar devidamente matriculado em algum dos cursos da UFSM, cumprir 240 horas semestrais de aula e também ter o benefício socioeconômico. Para obter este benefício, para conseguir a sua moradia na casa, entre em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Praia, no site que aparece aqui embaixo ou no telefone 3220-8311. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma